Tudo bom? Professor Guilherme Tuchel. Esse vídeo agora eu pretendo apresentar para vocês que nem tudo nessa vida são flores. Então, apesar do reconhecido mérito que os modelos de periodização tem na literatura e na prática, a gente vê que os atletas de melhores desempenhos seguem o modelo de periodização, é comum a gente participar de eventos, inclusive, que os treinadores apresentam a programação dos seus atletas. Apesar disso, existem algumas críticas na literatura que são apresentadas aos modelos de periodização e a periodização como um todo. Eu vou apresentar alguns para vocês aqui, mas vou discuti-los também para que a gente talvez entenda como interpretar essa crítica de uma forma mais positiva. Primeiro, é importante a gente entender que os modelos de periodização foram propostos em determinado contexto social que influenciou os pesquisadores, influenciou os professores e os treinadores na época onde esses modelos foram montados. O modelo de periodização tradicional, por exemplo, foi proposto no início do século XX, época da Revolução Industrial, da sistematização dos meios de produção. Então, isso provavelmente influenciou também a ideia da sistematização, da periodização do treinamento esportivo. Então, tem alguns atores que trazem o seguinte questionamento. Até que ponto o modelo de periodização é uma proposta baseada em contexto social ou baseado no conhecimento científico? Porque também convenhamos, pessoal, apesar de existirem diversos estudos que testem os modelos de periodização para o esporte, para a força, é uma situação extremamente complexa de ser avaliada, porque os atletas, eles não vivem em ambiente fechado, totalmente controlado, como a gente poderia fazer com uma amostra animal. Então, o atleta está sujeito a determinados tipos de estímulos que a pesquisa em si não consegue controlar. Mas, por outro lado, isso é interessante, porque a gente tem maior validade ecológica do modelo de periodização, porque ele veio da prática, depois a ciência passou a estudá-lo, então ele veio da prática. Então, mais uma coisa que a gente tem que entender é, ele foi sistematizado dentro de um contexto social, num país com determinadas características sociais, e isso influenciou, então, a forma como originalmente ele foi proposto. Significa que eu tenho que abandonar os modelos de periodização? Não. Significa que eu tenho que conhecê-los para poder adaptá-los, se for o caso, da melhor maneira possível, sem perder a sua essência. Essa seria a minha dica. Uma outra crítica também que existe em relação aos modelos, e isso se deve principalmente ao modelo, às características do modelo tradicional, é que o esporte moderno, o esporte atual, ele é completamente diferente do esporte, do contexto social no qual o modelo tradicional foi proposto. Então, naquela época, a quantidade de competições que existiam eram menores, a necessidade de ter bom desempenho em função de patrocínio, da necessidade de retorno financeiro, exposição na mídia também era menor. Os atletas se preocupavam, basicamente, com as competições de nível mundial, com os Jogos Olímpicos. Então, os atletas tinham muito tempo para poder se preparar para uma competição que era considerada alvo. E hoje em dia a gente sabe que isso é bastante diferente, os atletas precisam competir com mais frequência, representando o seu clube, representando o país. O atleta não é obrigado, mas isso é importante para ele em termos de retorno de mídia, é importante também por causa dos patrocinadores. Então, a periodização tradicional, que talvez inicialmente tinha uma característica de ser mais anual, você tinha um pico de desempenho no ano, ela foi se adaptando para que os atletas pudessem pensar em dois ou três macrociclos numa temporada, em função dessa maior necessidade de competição. O modelo de periodização em blocos, talvez isso seja muito mais facilmente reduzido, porque os momentos de preparação para a competição são mais breves, eles são mais curtos. Mas, eu tenho que pensar mais uma vez, tenho que equacionar aí quem são meus atletas, qual o nível de desempenho deles, qual a minha competição-alvo, o que eu pretendo, eu quero mais, estou preocupado com competição, com formação do atleta, tudo isso tem que ser levado em consideração. Um outro questionamento que eles trazem é dessa possível previsibilidade de ordenação dos estímulos ao longo da temporada. Então, nos dois modelos que eu apresentei, a gente tem essa ideia de primeiro construir uma base, por meio das capacidades motoras consideradas gerais, que vão ajudar no desenvolvimento do condicionamento específico, no desenvolvimento das capacidades específicas. Mas será que há realmente essa necessidade? Para eu desenvolver uma condição anaeróbica, eu preciso obrigatoriamente, antes, desenvolver uma condição aeróbica? A gente sabe que o treino aeróbico auxilia na capacidade de recuperação, de suportar as cargas anaeróbicas, mas até que ponto essa ordenação tem que ser obrigatoriamente assim? Isso ainda é uma dúvida que existe. Para eu desenvolver a potência, a força, a velocidade, eu preciso desenvolver obrigatoriamente a força máxima antes? Será que realmente esse aumento da minha força vai conseguir ser transferida para uma condição de potência depois? Ou poderia ter ciclos mais curtos, treinando potência o tempo inteiro? Uma outra crítica que se tem é que, talvez, aí tem uma, esse talvez eu gostaria de destacar bastante, quando você monta um macrociclo, pode passar a ideia para as pessoas que tudo aquilo ali é previsível, que é um mundo imperfeito. Uma vez, participando de um congresso, e eu discutia sobre o periodização com um colega, ele falou assim, mas e se o seu atleta ficar gripado aí nesse mês e tal, como é que você faz? E ele precisava ficar um dia sem treinar. Eu falei, não tem problema algum, se ele ficar sem treinar, que na cabeça dele, aquele um dia sem treinar, ia desorganizar completamente a minha estrutura de treinamento que estava prevista. Não, se ele ficar um dia sem treinar, eu vou saber o que ele deixou de fazer aqui, eu vou saber o que ele fez antes, e eu vou saber me reorganizar para poder prescrever os treinos seguintes. Se dependendo do tipo de doença que ele teve, se eu vou ter que começar mais fraco, se eu posso começar no mesmo nível que ele já estava anteriormente, se foi uma lesão de grau leve, de grau mais elevado, tudo isso eu vou conseguir tomar uma decisão em função da prescrição do treino, dessa programação. Se eu estiver andando para qualquer lugar, eu vou continuar fazendo qualquer coisa. E às vezes essa prescrição do treinar, eu vou reduzir, vai reduzir o que? Se você nem sabe o que você está fazendo. Então a periodização é importante. Mas é importante que a gente entenda que isso não é previsível realmente. Por isso que esse feedback do atleta, esse controle de uma equipe multidisciplinar, ela é muito importante para que a gente possa constantemente estar avaliando a periodização que foi proposta, para que a gente possa tomar uma decisão de uma maneira mais assertiva e venha ter um desempenho adequado no momento que a gente espera. Então pessoal, essas críticas são relevantes, a gente precisa conhecê-las para que na hora que a gente estiver prescrivendo o treino, a gente possa tomar decisões de forma mais adequada e até saber responder quando fizerem esses tipos de questionamentos para a gente. Grande abraço e até o próximo vídeo. Estamos acabando. Tchau. Tchau.